Ah Daqui é melhor do que o seu Eu assisti no... Eu assisti no No sábado né Onde eu fiquei disto fora No sábado né Daqui é melhor do que o seu Resolveu algumas coisas né Elanar o testimino lá na IA Blanana No sábado né Onde eu fiquei disto fora Daqui é melhor do que o seu Resolveu algumas coisas né Elanar o testimino lá na IA Blanana No sábado né Bora que bora da liquidária, hein, tropinha Vamos chegando aí, meus lindos e maravilhosos Bora que bora da liquidária, hein, tropinha Vamos chegando aí, meus lindos e maravilhosos Bora que bora da liquidária, hein, tropinha Vamos chegando aí, meus lindos e maravilhosos O que é que eu vou fazer, Eico? Epio Salve, boquinha Como é que você tá, meu lindo? Mais um dia aí, né, boquinha A luta não corre Mais um dia se passando, família Como é que você tá, boquinha? Lembrando que esse aí é meu Instagram, tropa Pra quem ainda não me segue, me segue lá, hein Muito bom dia aí, RKzinho Como é que você tá, meu pivete? Suavidade? De boa na lagoa? Então esse aí é meu Instagram, tropa Pra quem não me segue lá, já vai Dá uma moral lá pra nós Estamos bem pertinho dos 11,1, hein Opa Hora que bora, é dado que dá, hein, tropinha Vamos comentando aí De onde é que vocês De onde é que vocês estão falando aí Pra gente ficar ligado, hein A meta hoje é bater logo esses 200 seguidores Então compartilha aí, tropinha E o gift card vai rolar, hein, tropa Bora que bora, é dado que dá, hein É, obrigado aí pela fogueira aí, meu parceiro RKzinho, moral Muito obrigado aí, meu lindo Então tropa, olha aí o 345 aí Pra quem ainda não me segue Tamo junto é nóis, hein Bora pro vídeo Mano, hoje eu vou tá jogando duo com vocês, tá Só vai pro meu parceiro Madaro Tia Que já chegou aí na moral, hein O meu O meu colaborador O meu Patrocinador Sasuke Tia Oh, mano, esqueci, ó, manda mensagem lá Tem que adicionar um moderador mesmo Papo reto Beleza, beleza Olha o irmão do Gustavo chegando aí, hein Tamo junto, meu parceiro Irmão do Boquinha Muito bom dia aí, meu pivete Rodrigo Silva Não esquece de se inscrever no nosso canal aí, hein Rodrigão E dá uma moral aí Igual o seu irmão dá uma moral pra nós, hein Tamo junto, meu pivete Aí sim, hein, boquinha 08 Gostei, gostei O que que tem no plano bermuda hoje, tropa? Cês já viram? Seis pessoas aí Vamos bater dez Dez pessoas aí, hein, tropa Não esquece de mandar aquela fogueirinha Pra aumentar a nossa audiência, hein Bora que bora E dá ali que dá, hein, tropinha Compartilha a live aí Igual o Boquinha de 08 tá fazendo, hein Madara, meu pivete É isso aí, né Vamos conversar lá no WhatsApp, hein Logo, logo Tá ligado Seis pessoas aí na live Bora que bora E dá ali que dá, hein, doidão Obrigado pela fogueira aí Pra passar a RKzinho Tamo junto E aí O que que tem de novo aqui, tropa? Isso aqui ainda tá bugado? Não dá, não dá Foi aí Liar Não dá nada Abra a janela pro vento bater Troca, o que vocês acham de eu subir hoje? De eu subir mais um pouco hoje? Em busca da mestre, o que vocês acham dessa saga? Bom dia, meu parceiro Jazim, meu irmão Irmão do Gustavo aqui, Rodrigão Tamo junto, Rodrigão? O João Victor acabou de chegar aí, hein? O moral das cantadas É o João Victor Cds Tamo junto, João Victor É nóis, hein? É, tropinha Ser burguesinho hoje Vou te burguesinho hoje, tropa Ó Burguêsinho safado Pisa na cabeça da serpente Pronto Pronto Chave Bora aqui, bora dar o que dar, hein? Salve aí pro meu parceiro João Victor Que tá chegando aí agora, hein? Tamo junto, meu parceiro João Victor Deixa eu ver quantos troféus eu tô, mano Deixa eu ver quantos troféus eu tô, mano Não dá, não dá Muito ruim Mano, vou jogar pra subir agora, hein, tropa Jogar duo, né? Vou carregar um Vou carregar um Carregando na live aí, tropa Pode vir, hein? Código de equipe gerada aí Jogar sério agora pra pegar a ponta Hoje eu vou ensinar vocês a pegar mestre hoje, hein, tropa Esses quatro dias aí vai ser só pra pegar a mestre Não, quatro dias não dá, não, né? Porque eu... Sem tempo pra jogar Vai dar certo, vai dar certo Pega a mestre hoje, hein, tropa E aí, Leleu E aí, meu pivete Bora que bora só dar, hein, tropinha Vamos subir aqui um pouco de patente Falou o quê, mano? Aí sim, hein, teu irmão tá assistindo a live Muito bem Bora que bora da liquidar, hein, tropinha 10 pessoas aí, vamos bater 20 pessoas aí hoje, hein Compartilha a live aí, doidão Caraca, mano É... Caraca, bora que bora da liquidar, hein? Eita, boquinha Nós não vamos entrar, não, é? Tem que subir de patente aí, boquinha Mas... Mas eu não consigo jogar aqui pra ficar de... Logote lá e... Vou até botar no... Subir de patente aí, boquinha Que senão nós vamos jogar, não Não consegue jogar, não Não consegue jogar, não Tá na patente muito baixa É, eu consigo, mas... Mas eu não jogo ranqueado muito, por isso... Por isso eu tô com a patente baixa Eu não jogo ranqueado muito Então, macho, como é que você quer jogar comigo? Porque eu tô usando... Porque eu tô usando coronador Não tô... Eu tô usando coronador Não tô usando... Eu tô usando... Eu tô usando coronador E não vai dar pra mim... Joga aí E drolo começa mais rápido Eu acho que não vai dar pra tu jogar, não, hein, mano Porque, ó Não carrega, não E eu começar E eu começar no quadro do meu Tiro Eu tiver o meu mal batido ao solo Porque o anormal sem coronador Vai começar rápido E com o coronador Vai ter demorado pra começar Por isso eu tô com a patente Eu tô com a patente Sei lá, mano Não sei pra ver que elas foram Não, hoje elas estão sumidas, hoje Se quiser botar CS, bota Se quiser Não, eu vou subir agora Cansei de ficar lá embaixo Tão me humilhando já E passa de ser Cadê as meninas? Não, hein, passa Eu tava com a skin do macaco E o cara falou assim Essa skin feia Vai trocar a skin Vai Vai pegar mestre O cara parou pra mim Não vai dar pra entrar não Um pouquinho Vou chamar outro Vou chamar outro, viu Beleza Tá, depois ela joga CS Beleza Fechou, fechou É nóis Aê tropa Bora que bora Da liquidade Não dá pra jogar com a boquinha não Porque ele tá na patente muito baixa Não vai entrar Ah, tropinha 10 pessoas aí 10 pessoas aí, bora Compartilha aí Bora que bora E dale que dale, hein Tropinha E aí E aí E aí Vitão Aí sim Vem com o look Combinando Ó Vamos ver Diferença Tropa Não dá Não dá Não dá Bom dia Só já nasceu lá na fazendinha É uma máscara aqui Para que essa máscara Tinha um hospital Ele tá em algum dos hospitais Não, essa desgraça Dá uma preta Que é o que? Preta Tá nem um desses bolsos do lado É igual atestado Pra também trabalhar Né Pra que eu não pedir mesmo Ainda vamos na forma Vai falar pra trampa Bota bem o nome do lugar E aí Meu parceiro Vitor E aí Vitão Foi tu que pegou lá Do jumentão E aí Vitor Caralho Vitor Não tá de falcão Não Fodeu 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 Caralho Vai morrer no paraquete Não dá Esse moleque não usa Malfocão não É Fodeu 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 Deitei, deitei, deitei. Gelo, gelo. Mata ele, mata ele. Boa. Três pessoas aí. Bem-vindo da infusão, meu parceiro. Caramba, foi quase. Caramba. Ah, não. Tem falcão, não? Tem falcão na ouvida. Tem falcão na ouvida. Colocou o falcão. Agora que bora só dar, hein, tropinha. Dez pessoas aí na live aí. Compartilha a live aí. Vamos que vamos dar aquela fusão. Na próxima nós joga aí, mano. Eu vou subir agora, eu vou subir, mano. Chegou a hora de subir, mano. Só que sem falcão também não dá, né, tropa? Tchau, 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 tchau. Eu me remexo muito, eu me remexo muito. É, mano, quer só esperar aí quem quiser jogar comigo, hein. Vai dar uma subidinha agora. Subidinha até agora. Coisas leves. Então, eu vou subir aqui, nós vamos mostrar aí, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois, dois. Um, dois, dois. Um, dois, três. Um, dois, dois. Abre a janela, aproveita e batei. Caralho, tu não colocou o Falcão, mano. De novo. Eita, tô jogando sozinho. Eita, tropa, fui oprimido aqui, ó. Ih, moleque, falando sozinho. Ih, moleque, falando sozinho. Ih, sai daí, bui. Ih, moleque. Vem, meu filho, vem Mentira, mano Mentira Olha isso, tropa Mentira, mentira Ah, não E aí, Zé, ué Abre a janela pro vento Bater 10 pessoas na live aí Compartilha a live aí Se inscreve no canal É nóis, hein, tropa É, mano, não sei o que é isso não Maluco, muito azar Não é possível Não é possível não, mano Caralho, ninguém tá andando Ah, não, tropa Vou parar, vou parar Vou ter que andar de falcão Obrigado pela fogueira aí, meu parceiro Já, sim Amaralde Ibiapaba Ceará Ligar cão aí, Rio Rio Tá me ouvindo Tá me ouvindo, Rio? Tá me ouvindo, Rio? Eita, bala, um falsificado Tá me ouvindo Meu Deus Dá um balão não, filho Perdi um gelo, tropa Não dá, não dá Mano, será que tá faltando café na minha vida? Será, tropa? Tá me ouvindo Rio Rio Cara, será que esse cara não tá ouvindo? Rio Deu 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 É, tropinha Bora que bola Dá, laki Dá, lhe Comenta aí Que cê está achando Da live Quem quiser participar Digita aí Eu Aí que eu vou estar selecionando pra participar, hein. Dá pra pinturar aqui, né? Tá ligado. Coisas boas, tropa. Mano, se eu estiver mandando mensagem no WhatsApp, não vai dar pra me ver, não. Mandando a live, ô Rio. É, tropinha. Isso aí é nosso MVP, ó. Isso aí é nosso MVP da guilda, hein. Nunca ganhei um X1 desse cara aí, ó. O brabo. E é mobile ainda. Tá aqui, enfim, filho. Meu Deus. Dez pessoas aí na live aí, compartilha aí. Vamos bater 20 pessoazinhas aí hoje, hein, tropinha. Um, dois, três, regaça aí no like aí, doidão. É, tropa, é. Eu vou ter que ligar pras meninas, né. É o jeito. Você está pedindo as meninas, caralho. Seus gado. Obrigado pela fogueira aí, meu parceiro. Fusion. Obrigado pela fogueira. Obrigado pela fogueira. Obrigado aí a todos vocês que sempre estão me ajudando aí na live, hein, doidão. Tamo junto, tropinha. Agradeço de coração mesmo, hein. Você pegou o gelo? Até aí, tudo bem. Tudo bem. Caralho, sempre a gente esquece alguma coisa, né, tropa? Não dá. 10 kit. Tá aqui, colete aqui, capacete. Colete dois, tá, valeu. Vou pôr aqui. Vou te coletar pra três. Até aí, tudo bem. Até aí, tudo bom. O que que me ajuda? Vou com três. Mas eles devem engranar. Ó, pulou por mal. Tropa, não esquece de compartilhar a live aí, hein. Bora bater 20 pessoazinhas aí hoje, hein, tropa. Seus lindos. Tu me deu só um, hein, fome. Porra, nem troquei a live aí, mas faz assim, mano. E aí? Mas eu louquinha ontem de novo. E aí, o louquinha tinha sala, aquele cachorro. Os raporreiros. O xip, mano. Não sabia que falava, não tinha sala. Foi quanto? Seis a quatro. Ahn? Só ganha assim, hein. Seis a quatro, pode ir um a zero, meu patrão. Capa três aqui. Bote um a zero, como assim? Seis a zero, seis a zero. Se tu, nem que tu não ganha de mim desse valor tanto. Como é que eu vou ver, animal, se eu tô do outro lado da tela? Não, mas se dá pra peixe, né, velho? Pra nada. O cara botando o gelo. Bora que bora, dá-lhe que dá, ele entra a pinhar. Não, mas ele tava jogando de boa. As quatro partidas foi de boa. Aí, depois, na terceira, na segunda. Aí, comecei a travar o jogo dele. Aí, porque ele é chorão de modo, né, engraçado. É bom deixar ele com live. E aí, tropa, é... A tarde não dá pra gravar live, não, mano. Porque eu trabalho, tá ligado? A autoescola eu já terminei, ô... Ô Madara. Agora é só fazer a prova lá no Letran, hein. Será que eu vou dirigir meu carro? Pipim. Não vai, gente. Eu vou dirigir meu carro. Pipim. Eu vou à praia dirigindo o meu carro. Sei lá, vermelho. Aí não dá a fusa, tá ligado? Foda, mano. Mas logo, logo eu vou estar... Eu vou ter tempo pra vocês tudo, tá ligado? Pra fazer uma live aí insana, aí não vai divulgar muito. As costinhas, moço. Ó, usar a costinha. O cara tinha tirado das costas aí, tu não viu, não? Tá aí em cima. Tá aí em cima. Aqui antes. Pelo porra. Ah não, foi do lado. Negócio amarelo ali. Que amarelo. Porra. Em cima, olha aqui. Porra, velho. Você não viu o cara descendo? Não. Porra. Acabado de pegar a braba, tropa. Tinha acabado de pegar a braba. O que que tá mandando eu vim no passe? Coloca tudo que não me levou. Bora, tropa. Então, bora. Código de equipe aberto aí, ó. Quem quiser jogar, sove em, doidão. 179 aí. Obrigado pela inscrição. Meu pivete lindo e maravilhoso que acabou de chegar. Comenta aí quem é você pra gente mandar aquele salvezão insanamente insano, hein, tropa. Bora que bora só dar ali. Tropinha 11, pessoal na live aí. Vamos compartilhar aí. Vamos bater 20 pessoas hoje, hein. Quero todos vocês aí apoiando nós aí nessa jornada. Olha que bora dar ali que dar, hein. E aí, Yuri, pivete. E aí, maguinho. O que que tá dando vocês? Que vocês estão todos tímidos hoje. Tá ninguém falando. Todo mundo calado. 179 aí, hein. Falta só mais um pra 180, hein. Bora bater 200 seguidor aí, tropinha. Já coloquei a meta aí no chat aí. Vamos que vamos dar o que dar, hein. Condessa. Eu acho que eu não vou atorizar o passo, ainda não. O direto vai botar 60 de mim e minha conta. Acho que eu vou pegar a loja piteriosa. O que que é isso? Tem esse negócio de lagar de papel? O que? A skin? Ae, caralho. Uma pessoa de falcão. A skin vai vir dia 17. Tá tudo lá em cima, hein, tropa. Pega ali, ó. Pega o bombeiro ali, ó. Deitei um aqui, deitei um aqui, ó. Boa. Mataram? Boa. Salvo lá, ó. Caralho, tinha deitado dor, né? O azar. Deitei um aqui. Deitei um aqui. Deitei um aqui. O que é esse cara, velho? Não está não, está nas costas, velho. O que é isso? O que é isso? Deitei dois. Salve o cara, Marco. Salve o cara, Marco. Deitei dois, nada negativo. Salve é pro Carlos Batista que acabou de chegar. Muito bem-vindo, meu parceiro. Muito obrigado pela inscrição aí, hein? Também pertinho dos 180 aí. Compartilha a live aí, doidão. Ah, vamos pegar a cover, tropa. Vamos pegar a cover. Dá pra não ficar brigando assim, não. Besteira. Tenho nada, tenho é nada. Tenho nem uma bala. Nem de SMG. Isso aí, meu parceiro. Seja bem-vindo aí. Já senta aí pra não chegar, doidão. Eita, mago. Pô, tem kit aí. Tô sem kit. Capa dois aqui. Eu quero um kit, né? Não tem, cara. Não tem nada. Não tenho nada. Os caras fizeram limpa rapidão, filho. 10 pessoas aí. Bora bater 20 pessoas aí, tropa. Compartilha a live aí. Muito obrigado pela inscrição aí, meu pivete. Seu lindo, meu maravilhoso. Me doutrina. Deixa eu ver quem é que tá escrevendo aqui, mano. Esses pivetes tão insano, hein, tropa. Bora bater os 200 aí, tropinha. Muito obrigado pela inscrição aí, meu pivete. Tamo junto, hein? Capa três aqui em cima. Ó, o riozão aí já tá indo lá na live ali. Muito obrigado, riozão. Tamo junto, é nóis, hein, tropinha. Riozão, tá dando aquela moral. Mesmo jogando aqui, tá dando a moral lá, hein? Eu quero que fosse... Muito obrigado pela inscrição aí, meu pivete. Meu lindo, são 180 agora, tropa. É isso. Só agradecer aí de coração, tropinha. 180 seguidor aqui, ó. Tô com o kit aqui, ó. Ô, mago. Pegou aí. Mochila três aqui. Tô rodando só o coletinho. Ah, o coletinho, mas... Comenta aí quem tá se inscrevendo agora pra gente dar um salve insanamente insano, hein, tropinha. Só tá faltando o salve de vocês. 200 seguidor, 200 seguidor, 200 seguidor. Valeu, pulpo. Vai valer, vai valer. Olha os caras aí, ó. Tem, ó, na negativa, 150. Tão marcando nós ainda, se acredita. Mano, só esperar que eles vêm. Só esperar. Ô, Leó, vai ganhar duas sanduíras minhas hoje. Vamos lá, Tom. Tá rica. Valeu, tá. Ó, os caras ainda tão marcando nós, viu? Os caras ainda tão marcando nós. Deixa o gás bater que eles vão vir, eu tenho certeza. Só espera, Tom. Fica na moita, fica na moita. Muito obrigado pela fogueira aí, meu parceiro Rio. Muito obrigado pela fogueira aí, meu parceiro Rodrigues. Tamo junto, hein. Ó lá, ó. Ó o cara lá, ó. Ó. Não dá pra rachar o outro, né? Dá pra vocês cair de fora. Pode ir, né, então. Tô fazendo só uma rongela aqui. Ó. Muito obrigado pela inscrição aí, meu parceiro Yakuza. E o meu parceiro Carlos Batista aí. Só agradece de coração, Tropinha. Tamo junto, hein. Tem cara aí? Bora que dar, hein, Tropinha. Muito obrigado aí, vocês que estão... Opa. Pegar pelas costinhas, né. Times Costa. Eita, Tropa. Cai não, Tropa. Deitou. Eita. Até Caramba. Não. Eita. Tem. Oh. Oh. Ficou! Morreu, cara Morreu os dois, será? Caralho, morreu os dois Ah não, os caras não me deram o kill pra morrer no gás O cara tava com um milhão de kit Como assim? Não entendi agora Oxi, troquei ferro Vai ouvir a voz de mais um favelado Isso, ó, tamo junto a minha nóis 180 aí Comenta aí, Carlos, meu parceiro O que você tá achando da live aí, meu parceiro? Comenta aqui que a gente pode melhorar Minha nóis, hein, tropa? Só bora Era essa aqui que eu queria Porém, não pegue a ver E aí Tá certo? Não, não tomou Não, não, não E aí 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 Gostei disso não Esse cara morreram pro gado E aí E aí, Leo? Uh? Você tá jogando o NM14? O homem tá fazendo o salário, né? Desculpa! Deixa eu ver... Você tem arma de cabeça, Ted? Sim, Leo, depois falo com a ladinha, para que eu venha nos marcar o X1. O que? Falo com a ladinha, que eu venha nos marcar o X1. Ele não sabe, não. Estou filmando. Ele não quer ir contra tu, não? Eu quero ir contra ele, ele não quer ir contra mim. Então vai contra tu, machuquei, eu quero te amassar, doido. Eu estou me sentindo oprimido, doido. Não gosto de perder, não, doido. Meu mal é que eu só quero ganhar, doido. Você quer fazer igual a Luquinha? Luquinha já é pato, doido. Agora é tu, doido. Toda quinta eu vou atrás de tu. Até ganhar, doido. Até ganhar, doido. Quando eu ganhar, eu parto. Tem as pessoas na live aí, bora aqui, mano. Tamo junto, hein, tropinha. Quem acredita no boi aí, digita um, hein, tropa. Não, não. Acredito no boi aí, Yuri. Acredito no boi aí, Yuri. Ele é aquele negócio da secundária, eu vou misturar, eu vou mandar o ID ver qual o secundário tá lá. Aê irmão, deixa de falar macho, que tinha o cara nas minhas costas. Não pode ter matado tudo de infácil. Fala um negócio de capa doiteira, matado o cara logo. Fala um negócio de capa doido. Fala um negócio de capa. Fala um negócio de capa doido. Jesus olhou pra mim, na verdade nunca deixou de olhar. Ai tropa. Ei, ei. Ei, eu. O monte dele bateu num carro um monte. E foi, foi? Pula, pula. Foi, foi. Bateu. E ele? Aconteceu o que com ele? Tá a perna toda inchada aqui. Ah. Foi pro hospital agora. E a moto? Ele. Ele, é porque o cara não deu certo, tá ligado? E ele foi de uma vez. Mas ele ia, ele ia devagar, dizendo ele. A sorte, hein? É todas as vezes, já que ele bate num prisma. Não, eu só comia de azar pra, pra morrer. Tá doido. E o lanche dos caras? Acho que ele já tinha entregado. Não, pô, ele falou que tava normal, tá ligado? Bateu aí. Massou um pouco a frente lá da... Na moto, não sei o que. E o cara, cara. O cara falou, o cara ali tava pra não ver. O cara tá errado. Aí, prestou socorro lá pra ele. Malou com ele lá e tal. Só dos outros, galera. Aí. Antes, ele não tem o que reclamar, que ele não tem seguros na moto. Não tem... Não tem seguro, não tem carteira. Fica calado. Se morrer, ainda é culpa... Ele é o culpado ainda, se ele morrer. Eu acho que o cara de carro vai pagar a moto do nele, não? Pagar, louco. Tem que pagar, porra. Tem, não. Porque ele não tem carta, não tem nada, doido. Se o cara bota na justiça, quem se lasca é uma de nele. Mesmo o cara tá errado quem se lasca é uma de nele. Não, deixa de eu falar tudo na justiça. Puxa, porra, porra. Puxa, porra. Se ele morrer ainda é culpa dele, ele é o cara do nosso... Ele é o cara do nosso... É sério, caraiu. caralho tem mais nada aqui nessa porra só reclamando de dor aí que só aperta quando ele saiu ele disse que tava de boa saiu caminhando e tudo normal quando bateu o freezing gelado filho neguinho tava aí chorando cês tão com o que colete eu pá dou aqui mano olha que bola da liquidar em tropinha dez pessoas aí vamo bater vamo bater vinte pessoas aí tropinha vamo bater vamo três dois um compartilha a live aí doidão com a cirana as costas oi 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 acho que eu vou fazer umas quatro cuntas agora e tem um na pedra tem quantos só um o maguinho vai rodar matou, safado matou, safado espalha, velho aqui usando a tiradeira o que é, mano? é isso aí, jozinho eu acho que eu vou fazer quatro cuntas pra que, doidão? arregatado só vou pôr uma na guilda vai um tô pensando em me mudar daqui me jogar aí pro lado de lá ê tropa foda, foda, mano, é foda pegar logo a mestre daí que senão eu vou ficar sem mestre deixa eu olhar sério agora hum, gostosinho, família a sua regra favela tá valida a sua regra favela tava valida ui que? já escolheram a roupa de hoje? não posso escolher? pode, pode bota a roupa do turzinho depois das partidas aqui ó eu dou dois minutos eu dou dois minutos eu dou dois minutos eu dou dois minutos eu sei que a gente abertou os indo aí no jogo do bicho dá uma mão vou falar em laude flamengo amassou ontem vapo executamos os cara vamo ui vamo voa vamo beleza 180 aí, bora bora bater 200 seguidões aí tropinha vamo compartilhar a live aí doidão vamo junto hein Oh, Hill. Hill? Vocês estão aqui, cara? Estão aqui com o listo que é parceiro. Eita. Não, deixa eu comer esse cumpelhão. Não, deixa eu comer. Eu não quero. Eita, tem que colocar o meu sobrante. Não. Tem não. Tem não que alterar. Enfim. Não. É hack mesmo? É hack mesmo. 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 Olha essa ai. Eu brinco achei estranho. Sem vida de tamanho. Esfalhar o milho mãe. Deixa eu mandar fogueirinha aqui. Bora que bora hein doidão. Só dali, só vapo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem a mão de um hack mesmo. Saiu de lá. Já errou com o passo ainda Eu já vi esse fogueiro A dor Tamo junto meu parceiro rius Engraçado esse bagulho de fogueira Já é Eita, ta ali o hack Eita, ta ali o hack Eita, ta ali o hack Era ele mesmo Era ele Era ele mesmo Era ele mesmo Era ele mesmo Era ele Era ele Era ele Eu vi ele caminhando debaixo da ponte Era ele 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 Tinha a base que ainda não foi lá Oi Aí sim, hein Quebrou o braço, como? Quebrou o braço, tá jogando só com um Jogando muito Jovem Maria Não dá, não dá, não dá Eita, essa aqui eu ganhei de lavado 248 emblemas 10 pessoas aí na live, hein, tropiano Bora bater 20 pessoas aí, então compartilha a live aí, doidão Se inscreve, tamo junto, é nóis, hein 10 pessoas aí na live, hein, tropiano Amassamos o hack, tropa, amassamos Não dá hack no peito aqui não, filho Ele achou que ele era o bom Tomou no cocô Tomou no cocô Posso citar o paciente Deixa o pirrarde Mosquei Pacentoso Estamos juntos aí, obrigado pela fogueira aí, meu parceiro Bora bater 20 pessoas aí, tropinha Quem não segue aí, me segue aí também Peluda É quatro com nós, quatro mais quatro é quatro Então vambora com ataralar eles Hum, vão cair na ponte, já caiu, safado Vou atrás dele, filho Peguei um celular novo aí, melhorei pra caramba Tu joga no mobile, Leleu? É Porque lá no live parecia que tu jogava no emulador O cara comigo, o cara comigo Bora voltar, voltar Vocês não deixaram nenhuma arma, né? Ah, o cara está com arma Cuidado, cuidado Tô chegando, tô chegando Matou, matou, matou Eu não, mano O cara atravessou meus dois O cara vai te dançar O cara vai te dançar O cara vai te dançar Caralho Caralho Não dá, não dá Não dá, não dá Voltou Voltou e bora que bora dar o que dá né tropinha 12 pessoas aí na live aí é isso aí doidão muito obrigado a todo mundo que tá chegando na live aí hein é isso aí bora tropa manda fogueira aí tropa quem não tiver fogueira escreve ó vou mandar um dois três e mandar fogueira em que não tiver fogueira escreve fogueira é isso aí é isso aí bora que bora dar o que dá em tropinha tropinha deixa eu compartilhar live aqui também bora bater recorde aqui hoje hein quero 20 pessoas nessa live hoje hein doidão e não tiver fogueira escreve fogueira tropinha tamo junto hein e aí e aí 20 80 30 30 30 30 30 30 41 Bora que bora, dar que dar, hein? É isso. Quem é, Júnior? E aí, Júnior? Suave? Fala, bro. Foi de boa? Boa. Bora que bora, dar que dar, hein, tropinha? Tá faltando bem pouquinho aí pra gente pegar os 200, hein? Então compartilha a live aí, doidão. Tamo junto, hein? É isso aí, tropa. Só bora, hein? É isso aí, meu pivete. Muito obrigado aí pela moral, hein? As duas plataformas aí é brabo, hein? Não dá, não dá. Oprimi no chat. Essa lenda, essa lenda. Bora que bora dar, que dar, hein? Lembrando que falta pouco, hein? Falta só 20 aí pra tá dando um sorteio aí brabo pra vocês, hein? Então vocês que querem ganhar um sorteio aí, ó, já sabem, comenta aí logo. Compartilha a live aí pra pegar logo os 200, hein? Então, vamos lá. Caralho, passei da minha carro, mano, que merda Ah, não, tropa Ah, não Não dá, não dá, não dá Tô sendo oprimido Tu tá triste porque, tá carente porque, cabisbaixo porque, na casinha das clientes Ó, tem cara ali, ó, no 30 Pode matar de M500 Miada, hein, esse cara, mano Não Tem na guarita já Mentira, mano, mentira É hack, é hack, é hack Só capa, só capa Rapaz Eu não sei, o que eu peguei aqui eu achei meio estranho Mano, o cara nehou um tiro em mim, mano Dois tiros certeiros, fio, dois Doze Oito pessoas aí, tropa, tropa, falta pouco, hein Oito pessoinha só, hein Vem que vem, vem que vem, vem que vem Hora que bora, dada que dada, hein Meu parceiro Funzio, hein Bora Bora, tropa Mano, você viu, Yuri? Você é louco, mano Não dava É, não Só tava com um, pô Não tava, não Os caras da guarita, não Ó, tava nesse cara aqui, ó Lanchei em G17270 Esse cara aqui, ó Que me mata, eu não dou cheiro de tombos Mano, cara, não sabe nem jogar, mano Ah, não Ah, não O que é essa menina, seu menino Ah, vou ficar, eu vou ficar seguindo, eu vou vendo esse cara Doze, pessoal aí, tropa Compartilha a live aí, tropinha Falta pouco, hein Falta pouquinho, tropinha Pouquinho Ajudou nós, vai Olha que bola Dá que dar, hein Não esquece de dar aquela moral aí Se inscrevendo aí, hein Tropinha Falta pouco pra gente estar dando o passe aí de graça pra vocês, hein É nóis Tchau Mataram eles Ó aí, matou, mentira Aí os caras falam que não é hack, mano Ah não, não dá, não dá, não dá Hack safado, tropa, hack safado Não dá Não dá, não dá Caralho, tô na platinha Nossa, mano, tá Tô sendo oprimido aqui, hein, chat Tô sendo oprimido Bora lá, manda lá no coisa Vamos, tá escolhendo a skin do meu parceiro Maguinho, hein Então quem quiser escolher a skin aí É só digitar aí Olha aí, meu parceiro Maguinho Comenta aí, meu pivete Pô, tá descendo aqui Você vai tá escolhendo, hein Aí, essa é a parte dos cabelos E de bonés E de tudo Essa é a parte dos visuais, ó Das máscaras e de tudo O que mais? Peitoral Cara, ele cheio de blusa que eu tô Maria Qual é a skin, mano? Qual é a blusa? Doze pessoas aí Compartilha aí, tropa Bora bater vinte pessoas aí, hein É, calça Peitoral tatuado É esse do Rick? Tênis swift Tênis swift Swift Qual é o swift? Ah, é isso É desse jeito que tá falando, mano Lembrando que quem tá escolhendo essa skin aqui É o meu parceiro Maguinho Quem quiser escolher a skin do meu boneco também É só digitar amanhã nos comentários Eu, 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 eu É essa mesmo, mano? É essa mesmo? Fechou? Acho que é essa É essa mesmo? Chama de novo E agora? E agora? É essa mesmo? Fechado então, hein Tropinha Doze pessoas aí Bora compartilhar a live aí Bora explodir essa live aí, hein Tropinha Quero que vocês Quero que vocês Muito obrigado aí Enzo Três mil e vinte e um Chama Sempre Chama Sempre Bora bater aí Vinte pessoinha aí, hein Tropinha Muito obrigado pela inscrição aí, hein Falta só dezenove, hein Tropa Mais dezenove O jogo Vai rolar Pessoal já entrou Já começamos Tamo insano Cento e oitenta e um Aí, hein Tropinha Falta só Dezenove Contagem regressiva, hein Tropa Contagem regressiva Tamo no lobby, bebê Tamo no lobby aí Já Tamo insanamente Insano Nesse lobby lindo E maravilhoso Não dá, tropa Não dá Não dá Tamo insano Fala aí, mano Eu gastei minha sala Eu ganhei dele duas vezes Aí o cara quitou Falou que a mãe dele tava Falou que a mãe dele tava Chamando ele pra tomar banho Era dez horas da noite Eu tava chamando ele pra tomar banho Não, mas eu fiquei Nunca fiquei tão doado Bora que bora, hein Tropinha Falta só dezenove pessoas aí Pra gente tá sorteando o passezão Pra vocês, hein Opa Quem vai querer o passe aí Já digita um aí, hein Tropa Tô com criança Não vai pular Não Ô, Leleu Sabe por que o mago escolheu essa skin aí Eu posso falar mais que eu sei Porque Pode falar, mago É porque era skin antiga do turzinho Não era? É Entendeu, Leleu É Só você precisar O auditorzinho O auditorzinho O cara tá famoso Ele tem 13 anos E entra pra laude 14 anos 14 anos Fala com isso 14 anos Entrou pra laude Então Não, não Laude É um bagulho mirim Que a laude tá fazendo É um dos melhores Emuladores do mundo Até agora tem a mansão Dos mobiles E dos emuladores Lá E dos influencers E dos frutos E tem a mansão pra tudo É Playhard tá sentando, hein Mano Playhard me contrata aí Playhard me contrata aí 12 pessoas aí Bora que bora Só da alien, tropinha Lembrando que o pessoal Já tá digitando um aí Aí sim Aniversáriozinho Comer bolo Deu o que? Isso aí é nóis Minha avó vai fazer Um aniversário pra cachorra dela Vai ser aniversário de um ano Não dá, tropa Não dá Não, mano É cada coisa que a minha família Inventa Eu fico de boca aberta Rapaz, é cada uma Que parece duas, né Não é? Eu falo Como esse povo consegue Vai arrumar Não faz nem aniversário Pra mim direito Vai fazer pra cachorra Que história é essa? Tá ligado Me deixa triste Esse cara tava moscando Uma impressão minha Tá moscando mesmo Mandando um abertão Não tem nem lute, cara Não é oculto não, mano Falar pra você Nunca tentei pegar Porque é manchada Sei lá, mano Todo mundo usando essa porra Minha opinião, tá ligado? Cada um tem sua opinião Tem gente que vai Nos comentários me xingar Mas eu não tenho opinião Pra mim também Eu não faço empenhar não, filho Gasta trilhões pra não pegar Meus amigos aí Tem gente que gastou Doze mil Vinte mil E aí tem gente que pegou Com vinte Aí é foda Aí não vale a pena não Amigo gastou Se eu não me engano Vai ser cento e vinte diamantes Pra fazer ativital A galera vai me dar ela Vai te dar Vai virar influenciador Vai virar influenciador Logo, logo Passar código pra vocês Eu vou lá no GB Lá Eu vou dar um murro nele Eu pedi os codiguinhos Quero ver tu virar influenciador E abandonar nós Aí eu vou ficar Piscando Lá no GB Dá os codiguinhos aí Seu desgraçado Infame Tu não me dá os codiguinhos Aí você fala assim Meu amigo tá querendo O codiguinho do passe Codiguinho de diamante Aí tu vai passando aí Codiguinho de diamante Eu vou fazer o povo Gastar diamante Gastar dinheiro Aí você vai Dando os codiguinhos Tá ligado Porque a Garena Só quer que vai gastar dinheiro Sei lá Só vem coisa pra pagar Tem que pagar pra você Cadê você? Ei taré azul ruim Do cão Deixa eu me dar essa barrit aí não Yuri Valeu Mano É parceiro mesmo Yuri Se eu achar uma carnafeta Tributada Eu te dou a barrit Não Tá ligado Agora eu treinei Eu treinei com a barrit Mas eu tô parecendo o Jordan Tá ligado Pra player da barrit Me respeito Quero ver Quero ver Só me ache uma cara tributada Quem puder achar Eu agradeço Cara tributada Tá treinando Me basta Tito aí Que é o meu cara Treinando de barrit Virando star player Tá ligado Dá um tiro de barrit Taca e joga a chão Quer dizer que Se eles é do gelo agachando Então É pô Gelo agachando Eu acho Não na verdade Eu tô treinando Só porque o povo fala né Ai tem que tacar Gelo agachando Pra ser star player Eu taco gelo Eu taco gelo Eu taco gelo em pé Fio Eu ainda tô tacando gelo em pé Porque eu não costumento Cacar gelo agachando Porque eu sempre taquei gelo em pé Então Também Ah não é fácil Tacar gelo agachando Mas não tem necessidade assim Tem Tá aqui O tributo da K98 Tlaxar gelo agachando Acebe Acebe Tem Acebe O Acebe Entre Engag i O Acebe O O Chore Apagar O Huxo Acebe Huxo ain't Acebe T تع Deixa o Leléo mobile mesmo. Eu prefiro o Leléozinho mobile. Ó, quem quer me dar uma K98 e uma K98. Eu vi que pegaram a K98 aqui. Foi tu, Yuri? Chega aqui, Yuri. Vou te dar a barra e te dar a bala dela. Bau, bau. Quero o acessório da M14. Tô faltando aqui. Vai, Yuri. A K98 tá aí com você. Droga pra K98 aí. Droga pra K98 aí. Droga pra K98. Opa! Tá quase que botar aqui. Oi, Lelé. Gostou desse aqui, Lelé? Da hora, hein? Agora só falta você colocar a mochila do K98. Que bala dela? Vou colocar a mochila do galo daí. Vou colocar a mochila do galo daí. Mano, a minha preferida mesmo era daquela do pirata. Só que aí agora eu tô usando a do coelho rosa. Ah, do coelho rosa. Vou colocar a mochila do K98. Ah, do coelho rosa. Ah, do coelho rosa. Ah, do coelho rosa. Ah, do coelho rosa. Cuidado, tem em cima, Mago. Pega a couve. Boa. Nem vou dar dano, porque tem um lixão. Cuidado, cuidado. Matou de cima. Boa. Matou de cima, né? Acho que sim. Tô falando que o pai tá treinando. Bora, bora rushar nele. Bora rushar nele. Era só dois, eu acho. Mas que eles tão? Era só dois. Pera, mas o que eu matei não morreu direto não. Deve ter mais. É o que? Não acho que não. Ei, quem é que tava atirando desse último aí? Tem a W aqui. Oi, o que que tem? A W. É, quem é que tava brigando Com esse último aí Também eu Dei 5 de dano nesse último aí Dei 5 de dano Quem quer colete 4 Quem quer colete 4 Dropei colete 4 Quem quer capa 3 Dropei capa 3 Pode ficar os 3 Pode ficar os 3 Eu vou ruxar Ó 3 de up Não tem como não É só bala Só bala Só bala 3 tiros de up Num cara Ele cai e morre Já era Cai e morre Finalista Meu Deus que balão é esse Vocês viram isso Ah não Caralho O balãozinho Do cabrão Doido Mano o balão O balão veio 2 kits E uma pistola de cura Se eu tirar a cara Eu já vou atirar Tem cara em 6 Tem cara aqui Tem cara aqui Tem não Pô Falei pra você vir comigo Porque não é velho Bora chegar lá em clock tower Naquele pique Você tá com 2 caras Uma barra e uma car Eu tô com 90 bala Eu tô com 35 mil Eu tô com 35 mil Eu tô com 35 mil Ô vou upar aqui Meu convite É o balão Tem cara aí mano Eu tenho que dar um monte de tiro Senão eu te dava Tem cara ali Tem cara aqui na frente Cara aqui ó Tem 50 mil Boa Olha Ah sim Tá gostoso hein família Cuidado é Vai eu 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 Não 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 Vamos Vamos Bora vir pra cá Que os caras O squad dele Deve tá lá em clock Boa Dois Kim Já Entra em clock Fica Entra em clock Nós entra Tô nem aí Tá cheio de speed Tô com 10 speed Mano Quem quer aqui Tô Sobre 10 10 Ó o silenciador aqui Vou pegar Desbloque Nó Tá que Tem volta Que alguém Quer Eu Smoke Aqui É Nem Leleu Onde Tá Mu Jovem Eu Merda safe Par they Meu deus Tô com dois gel, tem mais gel ai? Eu quero, tô com dois Me dá um ou dois, tanto faz Tem gel aqui Valeu Bora lá com o Leleu, mano Leleu tá lá no meio da cima Lanta mais um buia, vamos também Outro buia, fi Será? 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 Tem cara lá com o Leleu, tem cara lá com o Leleu Mais burra Raja não Atira e faz recota Agora nós estamos naquela posição O cara tá lá em cima O cara tá naquela posição O cara tá naquela posição Lita, me dá um corre Chega, pô, só chega Pô, usa baratinho, usa baratinho Lá aqui Não tem cara lá no Leleu não, eu já atirei Tem ninguém lá não, pô, já foi Tem ninguém lá Tem ninguém lá Pegar em cima do morro, hein, troca. 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 o código de liberta código de equipe aberta e tropa só vem quem tá querendo jogar em que não tiver fica de boa aí e quem será contra nós a o rio volto bora que bora dali que dali Vamos lá. Vamos lá. Oi. Ah, eu vim. Vem aqui, irmão. Tá indo mais vim? Tô, meu privete. Bora aqui, bora. Dá ele aqui. Dá ele, hein, tropinha. Dá like ao no YouTube aí, tamo junto, hein. É a última da live também. Já deu a hora, parça. Gostosinho, família. Gostosinho. Não. Embarrete aqui, ó. O que? Ah, eu ganho com três alpinistas aí na outra. Doidei, desgraça. Cadê, cadê? Marca aí pra mim, marca aí. Ixi, aperte já. Tô lá longe agora. Boa. Tô lá longe agora. Vou trocar outra barra de sua parte. Eu vou jogar duas best. Cara, computador, eu tô quebrando a cabeça ainda, tô aprendendo. É um bagulhinho difícil, pensa. iMovie, mas só tem para iPhone. Paz, é que nem área azul ruim não, hein. Tem que ser pelo e-mail mesmo. Pelo Google Drive ou pelo sei lá. Eu matei o hack ainda na outra partida. Só roxadão, filho. M14. O hack veio um bugadão, doido, salvar o amigo dele. Um squad unido jamais será vencido. E aí, mas cadê o menino, hein, Douglas? Tudo... tem K98 aqui com o acessório. Não, tu fala, cadê o menino, pô? Não, tu fala, cadê o menino, pô? Não, tu fala, cadê o menino, pô? Não, tu fala, cadê o menino? Não, tu fala, cadê o menino, pô? 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 Ah, é isso aí, tropa. É isso aí, ó. fazer um cafezinho agora o que? o que? o que? o que? O que é isso? oi esse cara brincou comigo aí mostrei disso não o diabo é isso negado o cara é isso aí mano cadê esse cara com licença cadê esse cara os caras nada a ver doido os caras tudo boot largado ai esse cara está muito lenta tá maluca oi 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 ô although anda morri e tal onde esse cara que eu não tô enxergando Tocou, tocou, tocou. Deita, deita, entra pra dentro. Pô. É, eu tô errando o estilo aqui, pô. Agora eu vou acertar. Sorry. Pode ter lá, pode ter lá. Que agora foi erro técnico ali. Beleza. Ó. Vamos morrer pros outros. Vamos lá. Mas os carinha tá correndo e correndo, cara. Pode ter correndo. Tem outro cara aí atrás do gelo ou não? O cara tá me atirando, família. Um skate completo nas costas, mano. Vai pegar a tirolesa aí. Vai pegar a tirolesa, ó. Vai pegar a tirolesa aí, ó. Pega a tirolesa número 4, número 3. Tá vindo a tirolesa atrás, ó. Boa. Ó. Olha o arrombado aqui, ó. Oxi. Não sei não. Ele tá recalcado ali. Mandando sua cara. Tô embora. Vai pegar a tirolesa. Matou o cara que tava pegando a tirolesa. Me tem que ter dor de baixo e dor de alto. Olha os caras vindo de carro aí. Eita desgraça. Olha o cara subindo uma pedra lá igual um macaco. Agora aí é bala bonita, hein. Pá. 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 Tá desgraça. Tá desgraça. Tá desgraça. Tá desgraça. Tá desgraça. Tá desgraça. É tudo bem. Tá desgraçado. Ó. O que é isso? O que é, tá aí, ó. Ih, já era de novo. É. É muito ruim. o que? oi oi até coelhanado acredite que nenhum de nós o cara aí sim hein tô gostando em mago de ver em o cara muito boot não dá boa maquinha e doutrina maquinhos é maravilhoso e aí a latim chamar uma água e chamar o novo de ordem aqui para nós o jorda para fazer aí para fechar nossos quadros e aí e aí e aí e aí agora é 2 de parte agora e aí e aí e aí Isso aí, família. É, praias ficam lotadas no feriado. Comunicado de recall. Veículos na marca Volvo. Família, muito obrigado pela participação de todos vocês. Foi um prazer estar com vocês aí mais um dia nessa live insanamente insana. Muito obrigado aí. Tamo junto e nós de coração, hein? Beijo insano aqui. E eu tô me despedindo. Até amanhã. Fui! Tchau, tchau.